Música Velho, é o seguinte, o Iron vai lançar dia 3 de setembro agora de 2021 um álbum novo Seis anos após o lançamento de Book of Souls Exatamente O álbum vai levar um título japonês, vai ser Senjutsu Senjutsu Traduzido como Tática e Estratégia Meu caralho Vai ser o décimo sétimo álbum da banda de estúdio e vai ser duplo, hein velho Só Só Aquelas músicas quilométricas, né cara Velho, o The Book of Souls de 2015 também foi duplo Então esse é o segundo duplo da banda Será que termina a moda isso daí? O Iron vai começar a fazer... Eu acho que até pelo tamanho das músicas, né cara Eu acho que é mais por conta disso que acaba A gente quer tudo nosso, né Eu posso fazer duplo, foda-se Foda-se A Iron, né velho Cara, eu já imagino o show, velho É isso que é fofo Aquela coisa japonesa por trás da Ed, com aquela, meu, vai ficar Fora que o videoclipe da The Writer of the Wall particularmente achou uma posta Eu não gosto do desenho, essa música Eu não gosto Eu não gosto particularmente Velho, é uma merda, né Mas na música... A música é sensacional Meu Deus, velho, a música é sensacional Sensacional O que é aquele solo? Maravilhoso O começo da música é maravilhoso No começo da música é Bom, mas enfim, cara Aí você vê a Ed japonesa com os quatro cavaleiros na comala Então você já começa a tentar O que esses malucos vão fazer, velho, no palco, cara O que nem a gente noticiou aqui Iron Maiden, com a hora que vem do Rock in Rio E olha que louco, o álbum vai ser lançado dia 3 de setembro agora O Rock in Rio vai ser dia 2 de setembro Exatamente um ano Quase um rolando a posse É, quase um ano Ele vai montar fiadão, né velho É isso, velho, exatamente É, eles lançaram também uma música chamada... The Writer of the Wall, a letra do caralho A música, a letra do caralho e tal Foi lançada dia 15 de julho Ah, Stratego foi lançada agora Foi dia 19 que eu gosto Eu gostei mais da Stratego É mesmo? Ah, não, pra mim The Writer of the Wall foi... Se curtiu mais a música Eu achei que... Me remeteu ao Power Slave Me remeteu quando tinha... Era adolescente, que eu tinha cabelo Eu acho que ele tá por isso, né? Eu, mas eu gostei mais da... É Iron, né? Não tem clipe, mas... Foda pra caralho A banda tá... E as duas estamos tudo a escravo E esse pessoal agora que tá vindo, né cara Dessas bandas grandes e tal Os caras estavam venendo no apetite Ficaram amparados, sabe? Então os caras já vêm fumando, né cara? Os caras vêm fritando tudo, né? É só esperar pra ver o que vai dar Exatamente, velho Entendeu? Vai, é que curiosidade do outro Que a gente fica vendo data Eu gosto de data O The Books of Souls Foi lançado dia 4 de setembro De 2015 Setembro, tudo setembro The Books of Souls foi 4 de setembro de 2015 Esse vai ser dia 3 de setembro E o Rock in Rio vai ser dia 2 de setembro Tudo setembro, velho Vem que eles estão usando aí o numerologia Nessa aposta Aquele... Como é que era? Tinha aquele... Chamechá Vem, né? Valter Mercado Grande Valter Mercado Entendeu? É isso aí, velho Isso é um travo, velho Veja a hora que chegar o show Pra eles tocarem essas duas músicas Ah, só as duas músicas Imagina que tem também, né? O álbum vai ser sensacional Iron 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 não é iron? É iron Iron still kicking ass É isso Up the irons É E porra, vamos aproveitar aqui, velho Fazer um... Uma janela aqui Pra agradecer o Marcelo, né? Total, o Marcelinho Ô Marcelo Obrigado Particularmente a gente conhece pessoalmente É... Mas queria mandar um abraço pra você aí Pela força que você tá dando pra gente Beijo, menina Beijo, menina E... Porra, pelos toques tudo E... É sempre bom a gente ouvir crítica boa, né? Total Bosta a gente já fala É isso A gente só ouve bosta Então quando vê uma coisa legal A gente até... Ah, cara Tem alguém que fala um caralho Coisa, né? Marcelino, cara Obrigado, Marcelo Valeu, velho Valeu, velho É nóis Velho, é isso aí, pessoal Fechou? É nóis, falou Obrigado Up the irons, baby Tchau 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 Tchau